Música Você entrega ainda uma outra grande obra antes de deixar o governo? É, deixa eu perguntar aqui os universitários, o que eu entrego antes de deixar o governo? Do Imbuí, governador A outro viaduto do Imbuí A Orlando Gomes não, que a gente está começando a trabalhar Ah, esse túnel aqui O mergulho deve ficar pronto, o túnel não Mas, bom, eu quero ver se eu entrego a licitação da polícia Ponte para o próximo governo começar Governador, eleição de 2014, o que o senhor está avaliando nesse último mês agora, o candidato Rui Costa? Olha, está acontecendo aquilo que eu esperava na medida em que Rui Costa está sendo mais conhecido Pelos programas de rádio e televisão Porque ele antes tinha uma taxa de conhecimento muito baixa Ele está agora atingindo a taxa de conhecimento de 75% Nessas três semanas que faltam, eu creio que ele pode chegar a um patamar de 90% E graças a Deus, conversei com ele agora pela manhã Ele ontem fez várias cidades, Brumado, Ibiá Sucê Fez um belo comício em Caetité E realmente a receptividade no interior Eu tenho ido muito ao interior fazer comício Durante o final de semana, quinta, sexta e sábado e domingo E está subindo Nós estamos com uma pesquisa na rua que deve ficar pronta para sábado E eu acho que essa pesquisa já deve Trazer surpresa, ela está registrada Nós vamos revelar A nível nacional eu acho que o jogo está jogado É segundo turno da presidenta Dilma com Marina Silva O que eu acho, para a democracia brasileira A despeito da minha torcida pela presidenta Dilma Eu acho que é um cenário único Nas democracias ocidentais De você ter duas mulheres Cuja caminhada é uma caminhada pela justiça social Duas mulheres chegarem ao final de um país de mais de 200 milhões de habitantes Então eu acho que isso é um brinde A uma democracia jovem como a democracia brasileira Mostra que o nosso povo não tem preconceito E sinceramente, como festa da democracia É uma festa para mim ímpar em toda a democracia ocidental É claro que nessa festa eu tenho um lado Vou torcer, considero que as duas são pessoas extremamente éticas Extremamente sérias Mas eu não tenho dúvida de afirmar Porque conheço as duas Que realmente a presidenta Dilma tem mais equipe Eu diria que tem mais conhecimento da realidade brasileira Para dirigir o país Inclusive num momento tão complexo Que nós ainda vivemos numa crise econômica mundial Mas de qualquer forma Eu saúdo Eu que sempre fui um lutador da democracia Nós vamos completar no que vem 30 anos de retorno da democracia Depois do colégio eleitoral E em apenas 30 anos você tem uma final Vamos chamar Do campeonato democrático entre duas mulheres Acho que as mulheres devem estar exultantes E merecidamente Um beijo Um beijo